Fala galera, tudo bem? DJ Will, diretamente do estúdio da BAM TV, nesse vídeo especial para o BAM Blog falando sobre o Stems da Native Instruments, vou ensinar você como adquirir, como colocar no seu Tractor e como utilizar com as ferramentas Tractor Control S8 e também com a controladora Tractor Control F1. Vem comigo e vamos curtir essa nova tecnologia que está sensacional e tenho certeza que vai fazer parte do seu set. Então galera, vamos nessa, vamos conhecer a ferramenta Stems, aqui com a Tractor Control S8 e a Tractor Control F1, vou mostrar para vocês passo a passo como é que você faz para adquirir o seu Stems, como instalar isso no Tractor, como colocar no seu playlist e a maneira de utilização com a ferramenta que você tiver disponível. Vem comigo! Bom galera, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, chegou ao mercado então a ferramenta Stems. Se você quiser adquirir gratuitamente, né, se tiver um pouquinho sem grana aí, é fácil, é só entrar aqui no site da nintiminstruments.com, entra aqui no link do Stems que eu estou mostrando aqui na tela para vocês e eles estão cedendo aqui gratuitamente um pack com 3 ou 4 faixas, se não me engano, basta clicar nesse botãozinho aqui, Download Free Stems, para adquirir os seus arquivos. Após adquirido, você pode ir lá na sua página, perdão, após adquirido, você pode ir lá na sua pasta de Downloads, vai estar aqui a pastinha Stems, nghtdrps, que são o Drops aqui, tem, vamos dar uma olhada, 3 arquivinhos, bem bacana, e para colocar isso no Tractor é mais fácil ainda do que vocês imaginam. Vamos lá, abrindo o Tractor, você vai ter aqui a Track Collection, você pode simplesmente pegar e fazer o Drag e Drop. Então, seleciona aqui os arquivos, arrasta para a Track Collection e pronto. Ah, mas como é que eu vou encontrar os arquivos se você jogou na Track Collection? Olhando aqui no browser do lado esquerdo, você tem uma pasta chamada All Stems. Então, tudo que você adquirir desse arquivo vai vir aqui para essa pastinha, como eu acabei de clicar, vocês podem ver, os 3 arquivos estão aqui. Beleza? Ah, eu queria comprar o meu Stems, como é que eu faço? Tranquilo também. Diversas lojas estão vendendo esse produto, entre elas o Bitport, Bleep, Junior, Track Search. Eu vou adquirir um aqui pelo bitport.com. Você pode ir também pelo link, que é probitport.com barra Stems. Clicou aqui, você vai sair no Release. Para verificar todos os outros, basta entrar aqui na página principal dos Stems. E o legal é que assim, quando você for comprar uma Track, você vai poder ouvir ela inteira, assim como era feito com o Remix Deck. Só que na sequência, tem um botãozinho aqui chamado Stem, que fica aqui em amarelo, no cantinho onde eu estou com o mouse, do lado da Waveform, do lado esquerdo. Clica nele, ele vai te dar o Stem Player. O que é o Stem Player? Esse cara aqui, à sua esquerda, que você vai clicar. E aí você vai poder dividir, ou melhor, ouvir as partes individualmente. Então você pode ouvir aqui, por exemplo, só o Synth. Você pode ouvir só a bateria. E aí dessa forma facilita a sua compra, porque de repente você gostou da música, mas na questão do Stem, não foi tão bem dividido quanto você imaginava, não entra de acordo com o Synth, como você imaginaria aplicar. Então, dessa maneira aqui você consegue ouvir tudo que tem nos quatro canais, vocais, Synth, baseline. E para adquirir, é só clicar aqui no precinho, ele vai para o seu carrinho. E aí na sequência, usar aquele cartão de crédito internacional, porque a compra infelizmente tem que ser em dólar, por mais alto que esteja. E o Stem é seu, basta jogar lá no deck, como eu te ensinei, e boa diversão, galera. Então, uma vez que você adquiriu o seu Stem, seja gratuito ou pago, você vai jogar ele para o seu Track Collection, automaticamente o Tractor vai direcionar ele para a pasta All Stems. No meu fica aqui nesse atalho, mas se você não tiver, ele vai ficar aqui do lado esquerdo aqui do seu browser, onde está a minha seta aqui, bem no cantinho do Tractor. Vamos agora carregar então um Stems e ver como é que fica essa aplicação no S8 e no F1. Vou carregar essa Track aqui, a Velvet, para cá. Dá uma olhadinha, que bacana aqui na tela do S8, como é que fica o modo de visualização. Vamos dar o Play aqui. Olha que interessante. Então, você já tem as quatro pistas aqui divididas. Vou adiantar a Track aqui um pouquinho. Tem aqui as marcações de Hot Kill, que eu já havia feito nessa Track. Então, a partir daqui, no S8, você consegue trabalhar individualmente essas quatro pistas. Se você não estiver visualizando essa tecla, presta atenção no primeiro botãozinho da direita aqui da sua tela, que aí ele troca o modo de visualização, tá? Para quem tem o S8. Então, a partir daqui, eu consigo controlar o filtro, canais, volume, né? Consigo colocar efeitos. Hot Kill, se você quiser marcar algum, como... Opa, o Flux está ligado aqui, vamos lá. Então, muito bacana, muito prático. Enfim, o preço, um pouquinho mais caro, obviamente, do que o MP3. Lembrando que o arquivo vem em MP4. E o mais interessante de tudo isso, que você pode colocar no seu pendrive para ouvir no carro, pode ouvir no iTunes, qualquer player reproduz esse arquivo. É um MP4 normal, entre aspas. Só que no Tractor, ele tem essa capacidade no Steam Deck. Caso não esteja rolando aqui no seu Tractor, dá uma verificada, vou fazer aqui no Deck B, presta atenção. Dá uma verificada aqui, ó, se ele está no Steam Deck. Eu não falei disso, porque hoje o Tractor, ele já troca automaticamente, reconhecendo o tipo de arquivos que você carrega ali. Se ele é um Remix Deck, se ele é um Remix 7, perdão. Se ele é uma Wave tradicional, MP3, se ele é o Stands. Então, por isso que eu não chamei a atenção. Mas, caso não funcione, verifica aqui, ó, se está ligado o Stands Deck. Vamos dar uma olhadinha agora, vamos colocar essa primeira aqui, a Silk, versão Trap. Vamos dar uma olhadinha agora como é que fica isso no F1, beleza? Vou plugar ele aqui na minha máquina. Então, é isso aí. Rodrigo, consegue pegar o F1 aqui? Põe ele para lá. Tá legal? Então, estou aqui, ó. Vamos dar o Play aqui agora do lado direito, pelo S8 mesmo. Então, para quem tiver o F1, a operação é bem parecida. E aí, é até bonita, porque os LEDs ficam todos acendendo aqui, ó. Está parecendo uma casa até que tem na barra funda ali, ó. Se fosse colorida assim, acho que ia ficar até mais legal. Enfim. Então, aqui você pode usar o volume. Pode usar aqui o Multi. Voltou. Pode colocar efeito. Vou colocar em todos aqui, ó. Então, é isso aí, galera. Não tem segredo nenhum em usar o Stems. Muito pelo contrário, é uma ferramenta muito mais fácil. Acredito que vocês vão aproveitar muito melhor a partir de hoje a sua Control F1. E tenho certeza que vai ser uma das controladoras que vai vender muito também junto com a D2, porque muita gente está curioso. Não saiu ainda o Stems Tool, que é uma ferramenta onde você vai... Desculpa, estou me enrolando todo hoje. Onde você vai poder criar o seu próprio Stems. Isso eles ainda não disponibilizaram, mas já está lá no site da Native. Em breve, você vai poder fazer o download e você que já produz, criar as suas músicas também no Stems, para ser usado aqui com o Tracto. É isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não perde tempo não, parte para cima, a Tractor 2.9.0 e as superiores todas já com Stems Deck. Aproveita, DJ. Inova aí no seu site com mais essa ferramenta. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E qualquer dúvida, manda e-mail para djwill.com.br. Se quiser fazer um curso de Tractor com a gente, será muito bem-vindo. Dá uma olhadinha na nossa grade, nossos horários e os dias disponíveis lá. E inscreva-se. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.